Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo meio diferente, mano, porque eu acho que eu tô sendo seguido. Mano, eu tô simplesmente indo pra casa do Renaldo nesse exato momento pra gravar uns vídeos. E assim que eu saí de casa, mano, um carro começou a vir atrás de mim, tá ligado? Eu achei que era só o mesmo caminho que esse carro tava fazendo, mas não. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui no vidro. Olha ali, ó, tão conseguindo ver? Tem um carro atrás de mim ali? Pois é, aí vocês devem estar se perguntando, Brenia, mas o que tem que ter um carro atrás de você? Mano, esse não é o problema, o problema é que ele tá atrás de mim em quilômetros e quilômetros, tá ligado? E eu tô indo pra casa do Renaldo, né, eu não sei se às vezes esse carro tá me seguindo pra descobrir onde o Renaldinho mora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar indo aqui de boa, tá ligado? Assim que aparecer uma chance de virar pra direita ou pra esquerda, eu viro pra ver se eu consigo despistar esse carro. Beleza, mano, cheguei numa parte aqui que eu acho que dá pra despistar ele. Não sei se dá pra vocês verem ele aqui atrás de mim, tá ligado? Mas ele continua, ele não parou, ele não parou de vir atrás de mim. Mano, eu acho que quando eu chegar lá eu vou ter que falar isso com o Renaldinho, mano. Que isso não é normal, tá? Não é normal. Vou falar com ele e vou falar com a Natália também. Gente, eu não sei desde quando ele tá me seguindo, né, às vezes ele já tava lá perto de casa. E a Natália ficou em casa. Rapaziada, eu tô pensando em entrar à direita ali na frente. E aí vai ser a chance de eu ver se ele vai continuar atrás de mim ou não. Porque se ele continuar reto ele não tá atrás de mim. Agora, se ele virar à direita também, mano, aí realmente ele tá me seguindo. Ó, vamos entrar aqui à direita. Beleza, com tranquilidade. Pra ele também não achar que a gente sabe quem tá seguindo, entendeu? Deixa eu ver. Mentira. Ah, mano! Não sei se vocês vão conseguir ver, mano. Mas ele ainda tá atrás de mim. Ou seja, ele não parou de me seguir. Parei no sinal aqui agora e agora eu tenho que pensar em alguma forma de despistar esse cara, mano. Como é que eu vou pra casa do Reinaldo com esse cara atrás de mim? Beleza, rapaziada. Já tô chegando aqui na casa do Reinaldo. Agora, ó, não tem ninguém atrás de mim, tá ligado? Eu acho que eu consegui despistar ele. Mas vamos terminar de chegar aqui na casa do Reinaldo. Que aí sim eu vou me sentir mais seguro. Olha isso, mano. Tem ninguém ali atrás e a casa do Reinaldo já tá bem aqui na frente. Beleza, eu acho que eu consegui despistar ele, mano. Mano do céu. Isso não foi normal, tá? Isso não foi legal, definitivamente. Teve uma outra época também que eu achei estranho outros carros me seguindo. Mas, mano, eu acho que nenhum foi como esse. Nenhum chegou tão perto de realmente chegar na casa do Reinaldo junto comigo. Ele tá a uns dois carros... Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tá a uns dois carros de distância, entendeu? A gente conseguiu dar uma despistada nele. Mas eu não sei até quando. Eu não sei se esses carros vão virar... Meu Deus do céu, o carro parou ali atrás do nada. Olha isso, olha isso. Não, de onde, de onde? O carro parou ali atrás do nada, mano. Aí, o sinal, velho. O sinal fechou? O sinal fechou. Dá pra gente correr. Não, então é muito mais de boa, né? Dá pra gente correr. Não, mas o sinal aqui também tá fechado, Brenin. Ah, meu Deus do céu. Tá fechado, dá pra ver aqui? Meu Deus do céu, o cara de trás vai pegar a gente não, velho. Não, não vai, velho. Ele vai chegar na gente. Não vai, não vai, não vai. Eu tenho que tentar... Só que pior que não dá pra passar, mano. Olha o tanto de carro, velho. Tenta cortar pela direita, tenta cortar pela direita, hein. Nossa, mas os caras... Nossa, senhora. Tá, estamos de boa. Não, mas o sinal abriu, o sinal abriu. O sinal abriu. O de trás abriu também. O de trás abriu também, velho. Aquele carro lá? É aquele ali? Eu não sei. É aquele? Você tá conseguindo ver o carro? Eu não sei, eu não tô conseguindo ver direito. Ah, então eu vou correr. Mano, só corta, velho. Vai cortando. Vamos correr. Eu também não posso, tá? Tem que extravasar o limite de velocidade, entendeu? É, porque tem radar, tem essas coisas também, tá ligado? Vai aqui de boa. É, vai de boa, vai de boa. Vai carrega aqui. Mas tem um carro aqui, mas ele tá parado. Vamos ver se ele tá parado. Tá parado, tá anorado aqui. Tem que cortar pela esquerda. Nossa, Brenin, pelo amor de Deus, mano. Eu tô aguentando mais essas coisas, Brenin. Biel, 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 é o seguinte, a gente tá indo pra Elo House. Se a gente chegar até a Elo House e ele estiver atrás da gente, ele vai saber onde que é a Elo House e aí, sei lá, ele pode fazer alguma coisa, mano. Não, mas ele não vai saber onde é que é, mano, porque você tá indo muito rápido, tá ligado? Ai, meu Deus. Acho que ele tá vindo. Eu acho que ele sumiu, velho. Acho que ele tá vindo. Ah, não, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele é ele mesmo, é ele mesmo. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Peraí, deixa ele entrar pra direita, meu parceiro. Deixa ele entrar pra direita, por favor. Ai, meu Deus do céu, Biel. Biel, 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 Biel. Ai, que horroroso, mano. Deixa eu conseguir ver a pôr. Ele tá perto, Brenin. Ai, meu Deus. Ele tá perto, mano. Ele tá aqui do lado, velho, Brenin. Ele tá acelerando, mano. Ele tá acelerando, velho. Vai, Brenin. Vai, mano. Pô, não tem pra onde eu ir, Biel. Não tem hora que ir. Não tem, mano. Não tem uma rua só. É um sentido. Ah lá, tá chegando perto, tá chegando perto, tá chegando perto. Tá chegando perto, Biel. Não tem carro subindo. Tem carro? Será que é ele? Ó, eu acho que tem dois da frente dele. Tá com o farol aceso. É ele mesmo. Ele que tá com o farol aceso atrás dos outros. O farol aceso é ele, mano. Os pratos. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Mas que barro que é esse, mano? Vai, vai, vai. Ele sumiu de vista no morro, ó. Ele sumiu de vista no morro. A gente vai aproveitar pra virar. A gente vai misturar no meio dos carros? A gente vai misturar no meio dos carros. A gente vai virar, mano. A gente vai virar. A gente vai virar uma rua dessas aqui. Ele não vai nem perceber. Vamos, cara. Vem, calma aí. Ele passou direto? Nossa, ele passou direto. Mano. Ele passou direto, mano. Boa, Vieta. Nossa, boa, Vieta. Boa, mano. Passou direto, mano. Rapaziada, seguinte. Eu tô no caminho aqui pra ir pra casa do Rinaldinho, mano. E eu tô achando estranho o seguinte, velho. Tem um carro que tá me seguindo desde quando eu saí um pouquinho lá de casa, tá ligado? Eu não tinha percebido isso antes, mano. Só que, tipo assim, eu tô percebendo isso agora. E, tipo, eu tô, inclusive, tentando reconhecer que carro que é. Mas eu não tô conseguindo. Mas tá me seguindo, tá ligado? Não sei se vocês tão conseguindo ver. Tá vendo esse carro que tá atrás de mim, mano? Eu não sei nem que carro que é esse, mano. Mas ele tá atrás de mim. Desde lá de casa, mano. Galera, galera. Eu vi o cara aqui de trás no telefone e apontando pro meu carro, mano. Eu acho que eles não tão sozinhos, velho. Meu Deus do céu. É mais de um cara me seguindo, rapaziada. É mais de um cara. É esse cara aqui atrás, ó. Vou tentar mostrar. Sem deixar muito vestígio, ó. Aqui, vocês tão vendo? Vocês tão vendo aqui atrás? Esse carro aí que tá atrás de mim, ó. Mano, ele tá atrás de mim. Ele pegou o telefone e apontou pro meu carro, tá ligado? Como se, tipo assim, ele tá aqui, ele tá aqui. E aí, tipo assim, eu mudei duas faixas pra direita. Ele mudou duas faixas pra direita também. Ele deve tá achando que eu vou entrar numa rua que tem aqui à direita. Porque eu mudei de faixa pra direita. Mas eu não vou, mano. Não vou. Eu vou voltar lá pra esquerda pra ver. Meu Deus, velho. Não tô achando que isso tá acontecendo comigo, velho. De verdade. Pô, eu só queria ir pra casa do Reinaldinho de boa, mano. O cara vai ficar me seguindo agora, tá ligado? Pelo amor de Deus. Ó, eu mudei de faixa de novo. Ih, ele mudou também, mano. Ele mudou. Só que a única brecha que ele achou pra mudar junto comigo foi atrás do cara que tá atrás de mim, tá ligado? Tem um carro atrás de mim, não tá me seguindo. Mas aí o cara que tá me seguindo entrou atrás desse cara, tá ligado? Não tem ninguém atrás de mim. Deixa eu tentar mostrar aqui. Dá pra vocês verem alguma coisa? Já que eu acho que não dá pra ver nada lá atrás, né? Mas, mano, não tem nenhum deles atrás de mim. Despistei todos, literalmente, cara. Caramba. Meu Deus do céu. Deixa eu continuar, agora não tá com trânsito mais, então agora eu posso ir mais livre e tentar, tipo assim, sumir do radar deles, tá ligado? Mano, você tá aqui. Meu Deus do céu, velho. Você não tem noção do que aconteceu ali agora. Você foi, mano? Você tá suado, mano? Tava correndo maratona pra vir pra cá? Não, mano. É porque, tipo assim, eu tava vindo pra cá, tinha um carro me seguindo na rua, mano. Um carro me seguindo até aqui. O quê? Você tá sério? Sério? Ele tava me seguindo. Não, pera. Carro? Às vezes eu tava te seguindo não, Breno. Às vezes era outra pessoa que tava indo no mesmo lugar e tal. Mano, eu juro que tava... Inclusive, tinha dois. Um deles tava na ligação e apontando pro meu carro assim, ó. Eles começaram a me seguir. Eu fui desviando assim no trânsito, aí eles vieram atrás de mim. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui na casa do Enaldo. E olha só, ninguém me seguiu, mano. Inclusive, olha quem que eu tô vendo que tá aqui, mano. Duvido que vocês acertarem de quem é esse carro, mano. Duvido, duvido. Não tem como acertar. Inclusive, mano, olha o que eu vou fazer, ó. Ele vai ver só quando ele for entrar no carro, ó. Pronto. Será que eu quebrei o retrovisor dele, mano? Eu acho que não, né? Vou dobrar esse aqui também. Pronto. Agora sim, o carro do Vini tá totalmente preparado pra qualquer situação, entendeu? Vamos subir agora na casa do Enaldo. Vamos ver quem tá aí. E, mano, tô até mais feliz de realmente ninguém ter me seguido. Rapaziada, deixei as coisas lá embaixo. E, mano, tá todo mundo aqui. É, é... Peraí. É... Opa! Tudo bem? Opa! Tudo jóia? Bom dia. Prazer. Tudo bem? Por que você tirou esse boné aí? Ah, porque dependendo aqui, Breni... O quê? Não sei, eu tô esperando você falar a proposta aí pra hoje. Não, Vini, por quê? Porque se você tiver muito incomodado com a minha presença, é só você vir aqui e chegar perto de mim, então, velho. Vai, Breni, se você quiser que o tempo feche por mim, que chova já agora. Ah, Vini... Não, o que você quer? Eu quero em dobro, meu parceiro. Eu tô aqui feliz da vida. Tá, Vini, ó. É o seguinte. Tinha alguém me seguindo aqui agora na rua. De novo? Agora. Eu tava vindo aqui pra casa do Enaldo e alguém começou a me seguir de carro desde lá de casa. E aí? E aí? Aí temos um problema sério, né? Pois é, você vai me ajudar caso aconteça alguma coisa? Vou. Porque é o seguinte, eu consegui despistar ele, mas eu não sei se foi por muito tempo. Mas você viu o carro, você viu a cor do carro, você lembra do modelo do carro pelo menos? Ó, era um carro meio cinza, meio cinza escuro, e eu não consegui virar o modelo do carro direito, velho. Mas eu tô preocupado porque... Eu até, cortando um pouco o assunto, eu vi seu carro lá embaixo, eu dei uma brincada com ele, mas é coisa boba, tá? Coisa de leve, tá? Você vai ver lá. Por quê? Porque se o cara chega aqui e vê aquele carro seu escrito Vini, o que ele vai pensar? Tá lá. Tá lá. E onde você vai estar? Aqui. Aqui é o quê? Caso do Reinaldo. Acertou. E é isso, ele vai saber, entendeu? E aí, eu acho que na verdade, mano, eu vou embora. Eu vim aqui, eu falei isso com o Vini, Reinaldo não tá aqui, e agora eu vou e me embora, tá ligado, meu irmão? E aí, eu vou e aí, eu vou e aí, eu vou e aí, eu vou e aí.